Prevendo o próximo Candle, através desse vídeo eu vou mostrar aí para vocês como através dos candles, através da análise de candles, a observação dos candles, você pode adivinhar a probabilidade maior de continuação daquele movimento, então não só você vai aprender nesse vídeo o que você pode fazer com essa análise de candles, mas também com o que você não deve fazer, o que você deve esperar acontecer para então tomar uma decisão e muito mais, afinal eu sou o Sena Trader, profissional há 18 anos no nosso mercado e tenho o objetivo com esse canal fornecer conteúdo gratuito de extrema qualidade, sou conhecido também por abrir a mente de centenas de operadores que já apenas com os meus vídeos melhoraram e continuam melhorando a consistência, várias pessoas aí têm perguntado aí sobre a Masterclass, a Masterclass é um momento que você pode estar aí presente comigo, de 8h50 a meio-dia todos os dias ao vivo, então eu deixo meu gráfico aberto aqui mostrando as probabilidades, mostrando os setups que estão acontecendo, mostrando as possibilidades de entrada, falando assim ó, essa é uma entrada possível em localização 1, lotes maiores podem ser empregados, o stop coloca aqui, a condução do trade deve ser essa, análise de contexto, observação do contexto do mercado, como o mercado está, o que deve se pensar a respeito do mercado, está aí muito mais, é dessa forma aí que a Masterclass acontece, né? você pode também, se você quiser estudar sozinho e comprar somente as apostilas também você pode adquirir as maiores apostilas day trade do país aí, que ajudam muito também quem fizer o plano da semestral ou na aula da Masterclass, recebe aí as apostilas perfeito? apostilas essas que estão aqui, ó, uma delas, são as três aqui, né? e nós temos na página 25 do modo intermediário a questão dos candles, né? esses candles aí que são a importância aí do método, tem muito a ver com o método eu já expliquei sobre esses candles aí, você pode, tem vídeos aí no YouTube explicando sobre esses candles, inclusive eu mostro detalhadamente as localizações aqui tem um vídeo realmente perfeito aí pra vocês, eu posso até deixar na descrição desse vídeo também, eu vou deixar na verdade na descrição desse vídeo aí, esse outro link aí pra vocês vocês acessarem e conhecerem mais sobre a questão das localizações dos candles em si mas o objetivo hoje desse vídeo é mostrar aí a questão de prever o novo candle, de prever a continuidade daquele candle, né? então o que que realmente nós devemos fazer? não prestem muito bem atenção, ok? o que que acontece? esses são os candles, né? então nós temos aqui uma BT vermelha, BT verde e um candle altista ou um candle baixista baixíssista ou uma TT, né? verde ou vermelha ou um candle baixista aqui, grande, né? então esses candles, eles acontecem direto no pregão você vai ver todos os pregões, eu tô no gráfico de 5 minutos mas se você colocar nos 2 minutos também vão aparecer esses candles aí, bem claros aí pra você muito bem, então o que que acontece? é, tecnicamente falando, se você tiver um candle, vamos colocar então um candle como esse, como esses aqui, certo? como esses é, você imagina a continuação, né? continuação de alta se romper, né? algum desses candles aqui mostra força compradora você vai imaginar então na continuidade da alta e se você tiver esses candles aqui que são candles vendedores obviamente você vai imaginar a continuidade da baixa então relativamente nesse aspecto aí é muito simples, certo? é muito simples porém, você tem que entender também de quando pensar que esses candles aí são efetivos pra continuação porque senão é muito fácil, né? senão você vai pegar isso e sempre vai pensar na continuidade da baixa e sempre vai continuar na continuidade da alta tava tudo resolvido e nós sabemos que não é bem assim não é bem assim que funciona tá? então o que que acontece aqui, né? o que que nós devemos pensar? é, vocês podem ver que olha lá esse candle aqui tá? olha lá é um candle vamos isolá-lo ok? vamos isolar ele tá? é um candle aqui de continuação de baixa? claro é um candle de continuação de baixa ok? e ele está numa localização boa de continuação de baixa? muita? a localização aqui de continuação de baixa ela é perfeita porque ela tá perto da 20 perto da 8 ou seja a ideia é total de continuidade, certo? é uma ideia total de continuidade dá uma dúvida aqui pensando dessa forma aqui com a localização localização essa está explicada nos outros vídeos também você vai ter uma continuidade tá? e nós não podemos falar que isso aqui foi uma continuidade, né? vamos dizer assim houve uma mera continuidade uma continuidade pífia aqui ele voltou e se você colocou o stop aqui você foi estopado na verdade você foi violinado porque depois desceu e deu o alvo, né? tá? então assim é... nós não pensamos no método aqui stop de um candle? não funcionou foi estopado aqui tá? e desceu e não pode falar que é stop da cutucada da 20 porque aqui cutucou a 20 também então quer dizer estopou o candle e aí? esse candle aqui não houve continuidade você tinha uma localização perfeita tá? não houve essa continuidade por quê? certo? por que que só veio aqui depois fez essa essa zona toda aqui, ó depois estopou o candle, né? e aí depois que caiu por quê? bom tem a ver aqui você está em localização 1, certo? porém porém olha a distância que você está da M200 você nesse ponto a M200 quase você tem que julgar o gráfico lá pra baixo tá? você tem que julgar o gráfico lá pra baixo pra então você é... ver a distância que você está da M200 quer dizer você está uma légua a distância aí da M200 não só você está muito distante da M200 mas isso aqui também é importante tá? você vem caindo do dia anterior aqui, ó caindo caindo muito e aqui está muito distante da M200 certo? então observem isso tá? observem isso queda longa queda longa vamos lá queda longa anterior tá? queda longa anterior distância grande da M200 sabe por que que eu coloquei queda longa anterior? porque a distância da M200 às vezes ele tem a continuidade mesmo distante da M200 porém é difícil ele ter uma continuidade com queda longa anterior e distância grande da M200 tá? ou seja você tem um candle aqui de evento na localização boa mas não há continuidade por causa da distância que você está da M200 certo? e você tem uma queda longa anterior então isso aqui é um problema pra continuidade então nós temos aí um grande problema pra continuidade grande problema pra continuidade certo? isso é muito importante aí de vocês de nós observarmos certo? muito bem agora e se por acaso nós tivéssemos esse candle aqui ó ou vocês concordam comigo que nós estamos falando desses candles aqui tá? eu tô falando desses candles aqui não tô? certo? e se eu tivesse um próximo desse se eu tivesse um desse um desse ou um desse que é a mesma coisa perto da M200 o que que será que nós teríamos? vamos lá? vamos lá? então vamos lá é esse candle aqui tá? observe ele está próximo da M200 eu poderia fazer ele veio dessa forma eu poderia ter isso também certo? eu poderia ter isso também correto? tá? eu poderia ter isso também aqui ó será que aqui eu consigo tenha que eu tenha uma continuidade? aqui eu consigo ter uma continuidade? claro que eu consigo ter uma continuidade quer dizer aqui eu prevejo que realmente vai haver uma continuidade como houve a continuidade aqui apesar de sim estar numa congestão mas o mais importante que eu quero mostrar aqui pra vocês nesse vídeo é que um candle de evento perto da M200 e que rompa a 20 também vai ter uma continuidade existe a probabilidade de grande continuidade então a probabilidade de continuidade aqui é muito maior do que a probabilidade aqui porque porque aqui eu tenho um candle de evento saindo da M200 e batendo pra 20 pra baixo também quer dizer a M200 e a M20 vão empurrar o trade aqui pra baixo aqui eu tenho a M20 empurrando somente não tem M200 empurrando quer dizer aí a diferença é grande certo? então prevendo o próximo candle dessa forma tá? você consegue realmente adivinhar a vamos dizer assim a maior probabilidade de continuação do candle tá? do candle de evento e o oposto também é verdadeiro termino de um candle de alta ou de um candle de baixo agora olha que situação interessante e quando o candle aqui é ao contrário então quer dizer nós dependemos somente da M200? não a M200 pode servir também como um ela serve como repulsor ou como um atrator né? então o que que acontece aqui por exemplo né? nós tivemos o mini índice essa semana realmente foi bem interessante nesses aspectos né? aqui por exemplo tá? aqui o que que nós temos aqui? nós temos um candle de evento certo? nós temos um candle de evento um candle claro aí de evento perfeito? nós temos um candle claro aí de evento certo? é e esse é o candle autista certo? os candles aqui nós conversamos sobre autistas certo? tudo bem então nós temos um candle de evento aqui claro né? principalmente esse aqui muito claro o que que acontece? aqui ah senão mas peraí quando você falou da venda né? que tava perto da 20 mas tava longe da M200 exatamente quando eu falei o candle que estava perto da 20 longe da M200 eu tô falando pra queda né? tava longe da M200 aqui ele está querendo ir para a M200 ir para a M200 quer dizer por quê? por que que esse candle de evento além de ser um setup né pessoal? mas por que que esse candle de evento é interessante para ir para a M200? certo? por que que ele é interessante para ir para a M200? por quê? a a M20 aqui pega o operacional tá? e ele vai para a M200 ele puxa para a M200 a M200 serve como atrator para a M200 então um candle distante um candle de evento com a 20 por baixo distante da M200 tem grande possibilidade de continuidade porque ele tem espaço para a M200 ele vai ser atraído para a M200 certo? ele vai ser atraído para a M200 então aqui aqui nesse aspecto aqui a distância da M200 atrapalha tá? porque aqui fica uma força de peraí eu estou longe da M200 então a M200 tem uma certa força para atrair o preço mas eu quero cair e aí como é que fica? quer dizer esse jogo atrapalha aqui não aqui não aqui é o contrário tá? eu quero ir para a M200 a 20 está levando para a M200 certo? e aqui nesse outro exemplo que eu mostrei aqui para vocês a M200 está servindo como um repulsor quer dizer aqui eu não tenho mais a questão de ir para a M200 ou longe da M200 a M200 vai empurrar os preços para baixo certo? então esse jogo você precisa entender entre a M200 como um atrator ou a M200 como um repulsor através também dos candles de evento então tem esses candles de evento tem o atrator e o repulsor da M200 que perfazem uma grande parte com esses candles de evento uma grande parte do método óleo e vevelhece com as minhas adaptações para o mercado brasileiro obviamente isso aqui é adaptado existem diferenças do que eu ensino aqui para o método original ok? ao longo do tempo eu fui fazendo essas adaptações minha interpretação do método da forma que eu vejo ok? e para deixar vocês aí cada vez mais consistentes pessoal então essa necessidade aí essa visão de atração ou repulsão da M200 também é de suma importância a vocês entenderem aí como que funciona as possibilidades todas aí do método óleo e vevelhece se você pegar aqui todos os exemplos todos os ativos na verdade nós vamos ter exemplos bem claros tá? apesar por exemplo nessa região aqui ó do 5 reais do dólar apesar de ser uma região ruim realmente mas você vê que o candle de evento tá? ele a M200 e a M20 servem aqui como né? saindo da M200 ele não está puxando para a M200 ele está saindo da M200 então isso aqui gera um candle de evento tá? que é o candle a BE de ignição que a gente chama de BE de ignição que é um candle de evento aqui né? tá? eles mas junto com a M200 né? junto com a M200 está bem localizado e aí ele faz todo o movimento aqui de alto um movimento muito extenso mas um movimento suficiente para você tirar os seus ganhos aí perfeito pessoal? então deixe um like no vídeo compartilhe esse vídeo sempre muito importante os seus comentários para a gente trocar as figurinhas e convido novamente a todos participarem da Masterclass Masterclass cada vez melhor então estou explicando aí principalmente em agosto que eu estou gravando esse vídeo aí foi uma semana sensacional uma semana que eu consegui realmente ler o mercado de uma forma magnânima obviamente alguns stops acabaram ocorrendo no método que sempre vão acontecer não tem jeito de você não levar stop porém foi uma semana muito interessante para quem opera o método eu convido você para conhecer esse maravilhoso essa maravilhosa sala aqui com as apostilas com o pessoal aí que é muito bom de jogo muito bom mesmo certo é muito bom de conversar muito bom de dialogar e estamos aí então desejo um excelente final de semana a todos segunda-feira nós estamos aí na Masterclass pessoal da Masterclass que sempre vem meus vídeos aí também peço que comentem abraço a todos mais vídeos virão show sempre sempre show